Agora sim Rimas, histórias, mentiras Que bela, meu gelado Vai, diz aí sem medo, segredo Sem máscara na cara, seja verdadeiro Pelo menos uma vez nesse plano de vida E veja se vale a pena toda essa mentira Voltar na melhor intenção, também na disposição Conhecimento é um segredo, inteligência O microfone na mão Essa é a arma que tenho, direto e franco Buscando o meu melhor desempenho Em meio a selva de pedra, de predadores reais Vou sobreviver a missão Representando os que jaz, descansos em paz Que o pelotão prossegue Na batalha diária do rap Tchau!